União de esforços também para combater o tráfico de pessoas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal lançam uma campanha agora de manhã em São Paulo. Vamos então até lá. Raquel Sets traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi Raquel, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. A ideia dessa campanha é conscientizar a população em geral sobre o problema do tráfico de pessoas. Bom, e como isso vai funcionar? A partir de hoje, os passaportes emitidos aqui em São Paulo, no Distrito Federal e em outros seis estados brasileiros vão vir com um folder informativo. Esse material traz, por exemplo, orientações preventivas, como, por exemplo, sempre desconfiar daquelas ofertas de trabalho no exterior que aparecem de repente com uma remuneração muito alta. Esse material também traz informações sobre como identificar possíveis vítimas do tráfico de pessoas junto com os canais de denúncia. Ao todo, 495 mil impressos serão distribuídos. Além do Distrito Federal, participam dessa ação os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por causa do alto volume de emissão de passaportes, Goiás e Ceará, por causa do número de denúncias envolvendo o tráfico de pessoas. E, por fim, Amazonas e Pará, porque são estados do norte, então tem aquela questão da imigração venezuelana.